O quão fácil é levantar de manhã quando você sabe que não está fazendo tudo possível? Não é muito fácil. Você pode ficar ali deitado pensando, ah, o que há de errado em ficar mais alguns minutos na cama? Não importa muito de qualquer maneira. Errado. Isso importa. Isso vai importar. Agora, o quão fácil é levantar de manhã quando você está transbordando? Fazendo o melhor que pode? Ansioso para começar a progredir em direção aos seus sonhos? É uma história totalmente diferente. Quando você está descansando para renovar suas reservas, é bem diferente do que descansar para evitar o seu dia. Quando você está empolgado e animado por sua vida, quando você está animado pelo que planejou realizar durante o dia, é incrível. Você acorda antes mesmo do alame tocar. Seus sucessos alimentam sua ambição. Seus sucessos lhe darão energia extra. Seus sucessos pavimentarão o caminho para mais sucessos. É uma bola de neve. Com sucesso, você está animado para outro. Mais outro. E mais outro. E em breve, as disciplinas que eram tão difíceis no começo, as disciplinas que faziam você continuar, agora são parte da sua filosofia. Quando você sabe que tem sucesso. Você tem que ser milionário? Não. Se você ganha 10 mil por ano e esse é o melhor que pode fazer, é o suficiente. O segredo é simplesmente fazer o melhor que puder. Se é 10 mil por ano, maravilha. Se é 100 mil por ano, maravilha. Se é 1 milhão por ano, maravilha. Não importa 10 mil por ano ou 1 milhão por ano. Não importa se é o melhor que você pode fazer. Seja o máximo que possa ser. E aqui está o porquê. A resposta da vida é o crescimento. E aqui está um fato interessante. Qual alto uma árvore pode crescer aproximadamente? A mais alta que puder ser. Você nunca ouviu falar de uma árvore que cresceu a metade que podia? Não. Árvores não crescem pela metade. Árvores mandam suas raízes para o mais baixo possível, na expectativa de crescer o mais alto possível. Produz quantas folhas for possível. E cada fruto possível. Por que seres humanos não lutam para conseguir o máximo dos seus possíveis? Aqui vai o porquê. Porque nos foi dada a dignidade da escolha. Isso nos faz diferentes de acarés, árvores e pássaros. E aqui está a escolha. Para se tornar parte do que poderíamos ser. O suficiente para sobreviver ou se tornar tudo o que pudermos ser. Meu melhor conselho para você é escolha o que puder. Ganhe tudo o que puder. Faça todos os amigos que puder. Leia todos os livros que puder. Desenvolva todas as habilidades que puder. Veja o máximo de coisas que puder. Faça o máximo de coisas que puder. Faça o máximo de fortuna que puder. Doe o máximo possível. O máximo. Não existe melhor vida como essa. Eles digam. Uma vez que entrei na linha. Nunca mais olhei para trás. Aceite o desafio. Encare-o. Aproveite o melhor dos dois simples. Pegue o caminho do que é simples para chegar à frente. É fácil fazer tudo o que puder. É simples ter sucesso. É fácil ter liberdade financeira. Quanto mais você faz, mais você ganha. Os dois principais benefícios do esforço positivo são. Primeiro, construir bons hábitos. Segundo, criar mais energia. Para alimentar a sua ambição, seu desejo, sua realização. A maioria das pessoas apenas tentam passar pelo dia. Nunca escrevem nada. Nunca mantêm o controle do progresso ao longo do caminho. Nunca realmente sabem se estão fazendo o todo possível para alcançar seus objetivos. Para guiar a sua ambição. Mas os privilegiados aprendem a ganhar o dia. Eles não deixam o dia acabar sem alguma experiência valiosa. Algum conteúdo emocional. Uma ideia que pode afetar positivamente seu futuro. Para obter o máximo de um dia. Para aprender o máximo de um dia. Você precisa ser capaz de refletir sobre o dia. E como você pode refletir sobre o dia. A menos que você registre na história. A menos que você pode渡って o dia. Vamos! 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 Legenda por Sônia Ruberti